Olha, essa daqui é uma receita que é improviso, porque na verdade nós fomos fazer essa polenta aqui, uma polenta bem especial, que é com fubá bem fino, eu gosto de colocar o creme de leite culinário, você põe sabor nela, que eu coloquei a cebola, a folha de louro, entre o sal, e aí como eu tinha uma costela de porco, que ficou muito boa, e eu gosto muito de polenta, eu resolvi fazer um molho pra essa costela e colocar uma parte da polenta, porque a outra nós vamos fazer ela fritinha na airfryer. Gente, vocês não acreditam no que saiu essa receita, mas ó, é só acompanhar, porque farinês já está no ar. Estes são os ingredientes que nós vamos recriar um prato, porque a costelinha é de uma outra refeição e nós vamos trabalhar com a polenta. Então, olha, um pouquinho de manteiga, vamos colocar um pouquinho de... a cebola? Ah, e pode pôr as duas cebolas que eu gosto, a roxa e a outra. Nós vamos fazer um molho e colocar a costelinha no molho. Esse molho, ele é bastante simples, ele é a base de extrato de tomate puro, mas você também pode fazer com tomate natural. Eu gosto do tomate italiano, super maduro, mas hoje nós vamos fazer isso meio de pressinha. Agora, esse buraquinho que tem aqui na polenta, eu não vou contar quem foi que comeu. Você vai contar, Nildinha? Eu não, né? Não, não conta não, né? E a gente só vai trabalhar com um pouquinho de sal, porque a polenta está no tempero, a costelinha está no tempero. Aí, nós fizemos a costelinha com os legumes, mas nós vamos somente colocar as costelinhas no molho. A hora que você achar que está bom aí, você quer aumentar um pouquinho o fogo, está muito baixo? Você pode colocar o extrato, gente, extrato de tomate mesmo, não usamos molho de tomate pronto, né? E se não fosse para essa costelinha, nós iríamos deixar até fazer um tempero mais destacado. Eu gosto muito do manjericão nessa hora, você pode colocar um pouquinho de pimenta, mas para não ficar muito sabor sobre sabor, 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 então aí nós vamos só trabalhar com esse. Pode colocar o extrato, Nildinho? Esse, um extrato de tomate, uma latinha, ela é, ela dá bastante, viu? O molho dá bastante. Gente, presta atenção na Nildinha sofrendo para fazer. Do outro lado, essa daí não está fácil, não. Entre uma que grava e a outra que produz, ela prefere que eu grave. Então, vamos lá, porque eu gosto muito de fazer comida. Quer por água? Quanto você põe de água? Observa, gente, põe, mexe, põe, mexe. E aqui, eu vou até tirar um pouquinho do... Nós estamos com alecrim, né? O alecrim a gente põe no final. Não vamos perder, com certeza, esses legumes, sabe? Mas nós vamos colocar aqui todas as costelinhas. Essa é uma costelinha de porco. A gente fez um pré-cozimento nela na panela e terminou na pressão. Inclusive, terminou no forno. E aí, como ficou uma quantidade grande, você... Com certeza, estamos com sal zero. Quer um pouquinho de sal? Vamos pôr um pouquinho de sal? Vamos lá. Vamos lá. Você quer pôr as suas costelinhas acomodadas aí? Sim. E aqui, somos nós duas que comemos a polenta dessa maneira. Então, tô tomando a sua mão pra você não sofrer, ó. Nós vamos comer, colocar o nosso consumo em cima da polenta. E aí, pra quem gosta de arroz e outras coisas, né? E o outro... Aí. Você quer tampar ela um pouco? Nossa, aí a própria costelinha vai ficar da hora. Eu acho que você vai experimentar. Vamos deixar ela cozinhar um pouco pra gente poder... Pode pôr. Falar se tá boa de sal. Aí nós vamos colocar aqui, que sabemos que o nosso pedaço aqui a gente come e depois os outros a gente prepara de outra forma. Olha o cheirão disso daqui, né? Vamos terminar de preparar? Mudinha, vamos lá fazer? Gente, vale lembrar que nós vamos... Primeiro aqui, ó, na polenta, vamos colocar um pouquinho de... Ah, não seja miserável não, amiguinho. Põe aí, ó. Eu adoro queijo. Ai, você tá pensando o que aconteceu com esse pedaço que tá faltando? Eu vou contar pra você depois. Porque esse já era. Na minha barriguinha. Entendeu? Deu. Ó, aqui nós vamos pegar essa, essa linha, que nós colocamos no molho. Nós vamos colocar aqui, vira ela do outro lado. Aí, isso. Põe esse lado pra cima. Aí. Não deu, né? Então, vira primeiro na panela. Ó, vira ele. O outro. Sabe o que é interessante? Deu dois, né? Pode desligar a panela, né? E agora, nós vamos colocar o molhinho por cima. Esse eu fiz de caso pensado pra ser pra nós, ó. Realmente, gente, eu gosto muito de polenta. E vou dedar que meu marido não gosta. Ele já gosta de polenta frita. Essa nossa história começou, pode pôr aqui, ó, ninguinha. Aqui, aí, pra disfarçar esse problema que aconteceu aí. Passou alguém pra comer. Entendeu? Coloca bem em cima do queijo, já deu, né? Aqui, ó, pra quem gosta de coentro, pra quem gosta de cebolinha, todos aqueles que a gente põe pra decoração, ele pode ir agora, né? Então, agora vai a parte melhor. Eu vou comer. Calma, você vai ver que eu vou degustar isso daqui. Junto com você. O cheiro tá bom? Tá ótimo. Meu, tá ótimo mesmo. Você tá servido? Eu tô. Vou te lembrar que essa refeição saiu, porque nós começamos a fazer uma polenta firme pra fazer na fome. E aí, resolvemos retomar o que nós tínhamos de uma... Olha, que não tá gostoso isso. De uma carne, que essa carne é uma costelinha que nós servimos ontem. Então, hoje, coloquei ela no molho pra comer com a polenta. Nós acreditamos que ela fique muito boa também pra você, até quem quiser, tirar do osso, né? E por que que nós fizemos só esse pouquinho? Porque meu marido não é muito da polenta, mas nós somos. Né, Niodinha? Sim. Gente, ela não tá nem podendo... Hum, ficou bom isso aqui. É. Você tá com vontade de comer isso hoje? Tô. Então, olha, olha a nossa costelinha. Gente, não perde comida não, viu? Faça comida de verdade. Hum, da hora. Muito bom. Você pode aguardar que vai chegar a polenta frita na airfryer, que era o início dessa refeição. Mas, olha, de repente, você cria e recria e você não sabe o que é de melhor. Enquanto isso, ó, cadê seu joinha? Seu joinha faz tão bem pro canal. Gente, eu não posso nem pôs aqui na boca, eu tenho que falar, né? Então, lembra do joinha. Lembra de você acionar o sininho, porque senão você não descobre receita nova, porque eles não entregam. E lembre sempre, eu vou, mas eu volto. Um beijo.